Eu não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Eu não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Não sou teu homem, sou teu n***a Chore Eu não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Ela tem um corpo, uma bala, dança, twerk com os meus hits Sou o n***a que ela mais ama, faço o loco ela na b***a Estúdio a baby da sangue, diz-me pra matar esses b***a Ciumente ela é uma bad chick, atrofia-se, me pega outra b***a Corpo devagável, diz-me piscada Muito crazy, nós dois num play, sex, sex, stay, fall, yeah Hold up, não faz como a tua que fez pra ter dólar Inteligente e gostosa, ela usa a cabeça, não fez pra ter faz pelo dólar Adora viajar comigo no carro Fazer aventuras mesmo dentro do carro Eu não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Eu não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Eu sou tua bad b, já falas tua bad b Mesmo usando calça, eu te curto Mesmo sem morreres por ti, luto Me dás apoio, minha bengala Já fiquei com muitas, mas ninguém a ti igual Adoro quando fazes rip Meu quarto é clave, tu és vip Bitch, saco de uma d***a Cama um saco de uma d***a Raramente ela me diz, stop Sexo na rua, no sinal, stop Nos outros n***as ela diz, stop Ela só quer pousar com Cássio Lopes Ela só quer, só quer Pousar com Cássio Lopes Ela só quer, só quer Pousar com Cássio Lopes Cássio Lopes Eu que não maio, eu que não maio Não para Eu que não maio, eu que não maio Não para Eu não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Eu não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Eu sou tua bad b Eu sou tua bad b Eu sou tua bad b Esse teu body vai me matar Esse teu body, baby, vai me matar Já ouvi que tens dame, mas eu continuo calmo Tipo um dread que tem conhecimento da Bíblia, salmos Não vamos criar cânticos, a ideia continua prático Se é madugueto que estragas da siree, tu me escangalhas me lide Rola, reza minha bebe, tá a fazer ciúme porque Se sabes que tu és a dama do zi, não gasto o teu tempo sou a deduzir Que eu fico aqui, também curto ali, e todas as vizinhas da banda cozi E na tua fri, dedos meti, não acredita na tua pri, é muito falsa até te mentir Ela nunca te louca com esse negro, não vai concretizar o seu desejo Baby, eu nunca quis a tua pri, baby, fica calma porque essa dama vai de lá construir Ela quer destruir o que é pra você, you know what I'm here